Neste vídeo, estou utilizando a placa Raspberry Pi para transmitir a minha voz em FM 90 MHz e captando a transmissão utilizando um dongle Noelec. Aqui está a Raspberry e aqui está o headset USB da Plantronics, que eu estou utilizando. O headset está ligado ao USB da Piai e a transmissão está ocorrendo sensacionalmente. Lógico que vocês estão escutando duas vezes a voz, porque uma vez sou eu falando e outra vez executando pelos alto-falantes USB do microcomputador. Agora eu vou parar a execução. E aí